Obrigada. Férias, não. Recessos. É que você recebeu os qualificados de recesso no Natal ou no ano novo? É uma folga, né? É uma férias. Amor, então? Posso começar? Posso. Pode começar, presidente. Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira. Estou com a Alizade do Malal aqui, que está de recesso, né? Está de férias. É um rodízio entre servidores. Quem pega as férias mais próximas do Natal, uma folga mais próximo do Natal, mais próximo do Ano Novo. E vem colaborando conosco aqui. A nossa última live desse ano, foi no final de outubro, na quinta-feira. Queria fazer essa live ontem, mas tive problemas técnicos aqui. Então, nós vamos fazê-la agora pela manhã. Qual o objetivo dessa live aqui? É a última do ano. É prestar contas e depois entrar na questão política atual do nosso Brasil. Que todo mundo sabe o que está acontecendo. E o que a gente quer com isso aqui? A gente quer mostrar o que fizemos. Mesmo com pandemia, com guerra, com a crise de falta de agronômio no ano passado. com praticamente toda a imprensa contra a gente, batendo 24 horas por dia ao longo de quatro anos. Também certas medidas judiciais contra a gente. Nós vencemos esses quatro anos com um saldo bastante positivo, que pese os problemas que nós tivemos. Nenhum chefe de Estado, eu tenho conhecimento aqui no Brasil, enfrentou algo parecido com isso. Se bem que isso foi enfrentado pelo mundo todo. A questão da pandemia e da guerra desse ano, lá no outro lado do mundo. Isso influencia na vida de todo mundo. Saudações, pessoal. Tudo bom com vocês? Isso aqui é Sérgio Térez. E a gente gosta muito. Sou estudioso de ciências sociais, políticas e humanas. Temos aí uma especialização. Nós observamos então essa live de despedida do presidente. E ele se despediu, dizendo que é a última do ano. Achei curioso. Antes ele pergunta para a intérprete de Libras que se ela está de recesso, se é férias, é o quê. Ou seja, se é uma funcionária de lá, ela retornará. Mas ficou uma brecha aí para dúvida. Vai voltar? Live última do ano? Não seria do governo? A última live do governo? Prestando contas de todos os quatro anos? Não seria mais justo? Aliás, mas lógico, se é final, seria mais não. Foi do ano. Eita! Muitas emoções, né? A gente sabe que todo mundo está com uma pulga atrás da orelha, com essa expectativa de que a volta, mas dizem também que é igual lá no EUA, foi igual com Trump. Muito parecido, né? Alguém com os áudios está colocando aí, também ninguém sabe a veracidade, né? Mas está aí. Apresentando também o meu comentário sobre esse final, é uma expectativa geral de todos aqueles que abraçam a causa, a ideia do conservadorismo, né? O direita, né? Ou as pessoas que, muitos dizem, né? Mas pelo menos algo os atraiu, né? Não sendo infiltrado, não sendo aquele pseudo, né? Que finge ser o que não é, né? Estava lendo. Entre outras coisas, apresenta o que fez, né? O que fez, inclusive se emociona, né? Porque ele deu o sangue pelo país. Ele fez tudo aquilo que poderia, como um bom gestor, talvez tenha pecado em algum momento, mas eu relevo tudo isso, porque ele foi uma ponte, esperamos que isso, né? Nesse desfecho do não retorno, esperamos que não seja por muito tempo. Ele está dizendo que é por pouco tempo. Espero que seja por muito pouco tempo mesmo. Então, esse moço aí, o Bolsonaro se viu como uma ponte para abrir os olhos da população até politizá-las, né? E nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. A margem de tudo em cima de um vale tudo não está perdido. O Brasil é um país fantástico. O país tem tudo. Mais do que tudo, tem um povo cuja grande maioria tem o entendimento dos problemas que nós estamos vivendo. O Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro. Não vai se acabar 1º de janeiro, o nosso Brasil. Temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso. O parlamento que volta 1º de fevereiro é um parlamento mais conservador, mais de direita, menos dependente do poder executivo. Não vou discutir se foi bom ou não. As emendas individuais de deputados que estão na casa e são impositivas, 30 milhões por ano, antes do Temer. A gente precisava o parlamentar negociar seu voto para conseguir liberar esse recurso. Não precisa mais. E o parlamentar vai destinar os 30 milhões para municípios que você vai tomar conhecimento. O senador tem em torno de 50 milhões de reais. Não temos um Senado mais conservador, uma Câmara mais conservadora também. Você não pode querer resolver os problemas do Brasil apenas com o poder executivo, só o poder executivo, judiciário ou só o poder legislativo. São os três poderes. Certeza, sim. Certeza são os três poderes. O tripartite. Lembra Montesquieu em uma democracia, em uma república. A democracia, segundo o pensador, é o regime mais ruim do mundo, mas é melhor que todos os outros. eles vão se acelerar a gente. É, mas aí, aquela questão, pouco tempo, não acabou, mas, se for um regime C-O-M-U-N-I-S-T-A, comum, T-A, tem gente esperando aí 60 anos, países como C-U-B-A, estão esperando há 60 anos, V-N-E, Z-U-E-E-L-A, estão esperando há 20 anos, mudar, não largam o osso. Parece que, aqui na América Latina, faltaria, então, o Brasil para completar esse leque. Tomara que não. Tomara que não. Ainda aguardando. mas, mas, é necessário povão, povão nas ruas, povão para pedir o que deseja, nos lugares certos, porque, senão, não se configura um pedido de emergência, um pedido de socorro para as tais F-A, forças, né? Precisamos ver isso aí, precisamos ver com cuidado, com carinho e atenção, porque é sério isso aí. Continuemos. Vai apresentar os... Dê a minha vida por essa pátria. Estudo pelo Brasil. Tem a consciência disso. Emociona. O Brasil não vai se acabar de aprendendo. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor do político. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não que não corria o risco nenhum. E corre o risco. O bem vai vencer? Temos lideranças por todo o Brasil. Jovens que nem entraram na política, mas são líderes de 14, 15 entidades. Essa garotada, esses políticos que se elegeram muitos aqui, primeiro mandato, outros reeleitos, muito boas pessoas, vão fazer a diferença. O pessoal ficando, né? Aqueles que trabalharam contra por uma questão pessoal vão sentir o peso das consequências de políticas erradas que estão aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. Os mais humildes vão sentir aqui que quando se aumenta em quase um real o preço da gasolina, isso impacta a inflação também. Fura teto, a questão de armas, vamos revogar todos os decretos das armas. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é garantia de paz. Quem quer a paz se prepara para a guerra. Se a roda da economia não rodar, vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia que foi mantido o salário de vocês. Se não rodar a economia, vai faltar recursos para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, mas tenho certeza. Não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar no eixo da normalidade. da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. como foi difícil ficar dois meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. mas vamos lá. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. perdoe-se batalhas e não vamos perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses quatro anos à frente da presidência da república. fui compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora apenas, a importância para que nós possamos nessa rápida passagem nossa aqui na Terra vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. O mais curioso é que no finalzinho, ainda mais no final, vamos colocar uma última parte, é que ele, quando a câmera tira o foco do rosto dele, ele fala Selva, Selva significa G-U-E-R-R-A, significa G-U-E-R-R-A. todos os brasileiros, não é só para uma pessoa, não é só para uma organização, um órgão de governo, como a FA, as FAs. Não é do Legislativo, não é do Executivo, não é do Judiciário. De todos, e principalmente, o poder emana no povo e em uma democracia. Então, é do povo. ser responsável pelo que acontece no país. o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora, apenas, a importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivemos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas, um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Amém. Amém. Tchau, 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 tchau.